Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot Gente, e seguindo hoje então a linha de tiragens de cartas para os participantes do BBB22 Eu vou tirar as cartas hoje para o Pedro Scobbe Ele é surfista, ele tem 33 anos Ele é do signo de leão da cidade do Rio de Janeiro Então vamos ver aqui como está as energias dele na entrada da casa Como está as energias dele no momento O que pode vir aí no início da participação dele no reality Vamos lá, Pedro Scobbe Bom, aqui mostra que realmente ele vai, no início vai ter bastante dificuldade Por algumas preocupações que ele vai ter lá dentro Que isso pode atrapalhar o jogo dele lá dentro A carta da casa mostra que essa dificuldade aqui Ele vai ter um pouco de... Ele vai demorar um pouco para se sentir à vontade na casa Vai ter alguma coisa que ele não vai sentir bem lá E vai sentir algumas coisas, talvez até saudade de algumas pessoas do lado de fora A carta da chave que mostra que alguma coisa que ele tem assim Que atrapalha a concentração dele lá dentro Algum pensamento que ele tem, que ele fica pensando Como ele pode resolver Ou que ele deixou algumas coisas lá que não ficaram bem resolvidas Então ele está com esse pensamento Essa questão de ele ficar com esse pensamento Pode atrapalhar um pouco, como eu falei O início dele de se soltar mais na casa A carta do navio mostra que isso é muito demorado Vai ser muito lento Ele pode até tentar escapar dos paredões Tentar escapar de ser voltado Para poder ter tempo o suficiente Para poder se soltar mais no jogo A carta do barco mostra isso Aí se ele não conseguir essa situação De tentar se libertar de algumas coisas Ele vai ter muita falta de sorte lá dentro Isso quer dizer que talvez ele não ganhe muitas provas Talvez ele tenha algumas dificuldades E não saia muito bem do jogo, pessoal Se ele conseguir resolver Conseguir resolver a situação do pensamento que ele está tendo aqui De alguma coisa, algum tipo de segredo Que só ele sabe, que só ele pensa na cabeça dele Ele vai aprender muito a se comportar lá dentro da casa E bem provável que ele consiga dar a volta por cima E se tornar um ótimo jogador lá dentro da casa Mas ele tem que cuidar muito com a parte de preocupações Com pensamentos fora da casa Com questões que ele deixou para ser resolvidas depois Que isso pode realmente atormentar um pouco ele lá dentro Então era isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem nos comentários se vocês querem que eu tire para mais algum famoso Ou para qual o próximo participante do BBB Hoje, então, eu tirei aqui para o Pedro Scooby Do grupo Camarote E era isso, pessoal Deixe um like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Amém.